Morte e Vida Severina Introdução João Cabral de Melo Neto O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia, com nomes de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados, Zacarias, vivendo na mesma Serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Severina, que é a morte de que se morre de velhice, antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte Severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos Severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, e de tentar despertar terra sempre mais extinta, e de querer arrancar alguns roçados da cinza, mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra.